Olá, este é mais um vídeo da série Informática Básica. Tem outros vídeos dessa série aí no canal. Dá uma conferida. E como esse vídeo é sobre arquivos, basicamente isso se resume em como gerenciar e guardar informações nos computadores, em sistemas computacionais. E aí inclui também celulares e outros tipos de dispositivos. Basicamente, toda a informação é guardada em arquivos, e esses arquivos podem ser organizados em pastas. Portanto, se você tem um texto, uma foto, uma música, um filme, qualquer uma dessas informações está dentro de um arquivo. Cada arquivo tem sua extensão própria. Então, por exemplo, uma planilha eletrônica do Excel vai ter a extensão xlsx, ou só xls. Um arquivo do Word vai ser a extensão doc ou docx. O arquivo de imagem normalmente tem a extensão jpg, ou jpeg. Além disso, um arquivo de música vai ser .mp3, vai ter a extensão mp3. E um arquivo de vídeo normalmente vai ser um mp4, ou um .avi. Eu falo ponto porque os arquivos normalmente têm essa definição. Um nome, ponto, a extensão. Então é assim que os arquivos são nomeados dentro do computador. Apesar que em alguns sistemas, como no Windows, por exemplo, automaticamente essas extensões não aparecem. Você vai só identificar os arquivos pelo ícone dele. Se você quiser, você pode entrar lá dentro do Explorer, das opções, e colocar para exibir as extensões de arquivos. Aí você vai conseguir ver claramente a extensão de cada arquivo que está dentro do seu disco rígido, do seu C dois pontos, ou alguma outra coisa dois pontos, o seu pendrive, ou enfim, a unidade de armazenamento que você tem ligada aí no seu computador. O mesmo acontece nos celulares. Você pode criar pastas e organizar essas pastas para ter os seus arquivos organizados lá dentro. Então você pode ter uma pasta, por exemplo, de downloads, uma pasta de músicas, uma pasta de backups, uma pasta de filmes, enfim. Isso você organiza da mesma forma que você organiza dentro do computador. Portanto, esses arquivos de várias extensões diferentes podem ficar dentro de pastas. E é muito recomendável que você organize adequadamente essas pastas para poder encontrar as informações depois. Outro ponto importante que você precisa lembrar são os atalhos para facilitar a sua vida dentro do sistema que você está trabalhando. Então, por exemplo, dentro do Windows, que é o sistema mais utilizado hoje no mundo, os atalhos básicos para, por exemplo, trabalhar com arquivos, e esses atalhos também servem para outras coisas, são o Ctrl-C e o Ctrl-V. Esses termos já ficaram popularizados como cópia, porque você dá o Ctrl-C para copiar e o Ctrl-V para colar. Também tem outro que é o Ctrl-X, onde você recorta a informação da origem e quando você dá um Ctrl-V, ela copia a informação lá para o destino, mas na origem ela é automaticamente apagada. Contudo, existem outros vários atalhos que você pode utilizar. Por exemplo, dentro do Windows, você pode utilizar a teclinha Window, que fica ali do lado do Ctrl no seu teclado, aquela teclinha com o símbolo do Windows, para poder abrir vários programas ou executar várias ações. Então, se você segurar a tecla Window e a letra E, você vai ver que abre automaticamente a janela do Explorer. Se você, por exemplo, segurar a tecla Window e a letra L, de login ou logout, você vai automaticamente travar o seu computador e voltar para a tela de logon. Você ainda tem uma série de outros atalhos que você pode utilizar. A tecla Window e P, por exemplo, vai fazer com que abra as opções de exibição dos seus vídeos. Então, quando você, por exemplo, tem dois monitores ligados no computador ou um monitor em um data show, que é uma coisa que professores utilizam muito, por exemplo, ou você, aluno, quando vai fazer uma apresentação, ou você, na empresa, quando vai fazer uma apresentação, precisa também saber utilizar, a tecla Window e P vai fazer com que você alterne entre os modos de vídeo. Você pode fazer um modo de vídeo clone, onde a mesma coisa que aparece na tela do seu computador vai aparecer no data show, por exemplo, ou você pode fazer um modo estendido, onde a primeira tela vai ser do seu computador e a tela estendida vai ser no data show. Então, você vai precisar pegar, por exemplo, um programa, um aplicativo ou PowerPoint e arrastar para a segunda tela para daí poder mostrar esse PowerPoint para quem está assistindo no data show. De qualquer forma, vale a pena você dar uma testada nesses modos para não ser pego de surpresa quando for fazer uma apresentação. Treinar isso antes é fundamental. De qualquer forma, eu recomendo que você entre na internet agora e procure por atalhos do seu sistema operacional. Se você usa o Mac OS, se você usa o Windows ou o Linux, enfim, você procure pelos atalhos porque tem atalhos muito úteis, né? Por exemplo, se você está vendo alguma coisa que seu chefe não pode saber, você tem um atalho Window D, D de dado, que vai fazer com que todos os aplicativos abertos sejam minimizados ao mesmo tempo. Então, se você está vendo alguma coisa no seu computador e precisa automaticamente tirar isso da tela rápido, o Window D, rapidinho, tudo some e vai para a sua barra de tarefas. Tchau!